Bom, agora eu vou passar a fala ao professor José Manuel Mendes, que é doutorado em Sociologia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, onde exerce as funções de professor auxiliar. Investigador do Centro de Estudos Sociais, tem trabalhado nas áreas das desigualdades, mobilidade social, movimentos sociais e ação coletiva. E, mais recentemente, nas questões relacionadas com o risco e a vulnerabilidade social. É coordenador do Observatório do Risco, OSIRIS, sejado no Centro de Estudos Sociais. O professor terá também minha hora. Obrigado. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Não trago chocolate, mas também vou comer. Também, quando me convidaram, e agradeço o convite, pensei um pouco o que é que vou dizer e decidi revisitar algumas coisas que tenho refletido a partir do caso português e, no contraste do caso português, primeiro com a França e a Grã-Bretanha e, mais recentemente, com a Índia. Esta é a estrutura, não sei se eu estou aqui, só para enquadrar, do que eu vou falar. E começava por esta questão da definição de o que é que é uma arena pública e o que é que se pode a não dizer no espaço público. E isso implica, segundo alguns autores, uma inclusão explícita, quem é que está, quem é que não está. Obrigação de justificar e tribular as escolhas individuais e certos debates e certos factos têm que ser perceptíveis para certas audiências. Depois irei elaborar e ver o que é que isso tem a ver com Portugal. Há alguns autores, tenho aqui dois, a que são da Europa, Lohan Tevenot, que, depois de vários estudos, chega à conclusão de que não há um vocabulário cívico que sirva como recurso discursivo para contrapor à linguagem mercantil. E isso vê-se muito no impacto da crise no espaço europeu, no espaço português e também noutros contextos. Por exemplo, na Índia, depois da liberalização dos anos 90 e da sua ânsia de entrar no circuito internacional, ou, depois de 2004, como um país afetado por uma grande catástrofe. Mas depois podemos elaborar. E, por outro lado, a obrigação e a necessidade de se pensar em formas alternativas de ação e de intervenção cívicas, que o professor Elísio já falou. O próprio Jürgen Habermas, e a partir da sua teoria do privatismo civil e a colonização do mundo de vida, era da opinião de que só ações disruptoras e espetaculares dos movimentos sociais poderiam fazer exigências ao sistema político. Tivemos muitas, temos muitas. Ainda anteontem houve um ataque terrorista em Túnez. as pessoas do Fórum Social Mundial, muitos colegas nossos ouvintes unidos, irão e vão fazer um documento que coloca o movimento alternativo, o movimento alternativo da liberalização, em relação ao terrorismo. Mas isto é uma questão complicada. Quem é terrorista? Quem é designado como terrorista? E o Fórum Social Mundial tratificou-lhe, acho que eu não gosto de estar presente, em situar perante o uso da violência em contextos de grande transformação. No outro Fórum Social Mundial eu estive presente e esse Túnez era uma cidade sitiada. Estava a elaborar a nova Constituição, o Partido de Islã tinha ganho as eleições, e tinha havido uma revolta popular, e quem esteve connosco viu, todos os edifícios públicos tinham tanques e arame farpado, era muito difícil de circular. A situação é outra, mas é uma tensão que se coloca sobre formas disruptoras, pensar o Estado, o papel da violência, etc. À frente irei mostrar como a violência é constitutiva do espaço público português, e como isso é um indicador da maturidade democrática do país. Há uma autora, a Nicola Volte, que analisou o conceito de populismo, e a forma como o conceito de populismo transitou de uma origem que se situava na esquerda, para uma apropriação negativa pela direita, sobretudo a direita conservadora norte-americana, e até que ponto esta visão neoconservadora se tornou esmónica e marca um tema e um conceito que foi operativo e importante num determinado contexto. E nesta nova sessão dos articulistas, muitos cientistas sociais, dizem, o populismo está associado ao tritarismo, despolitizando a noção de povo. É só ver nos repertórios dos artigos quantas vezes é usada a palavra povo, reforçando o papel dos líderes carismáticos, e sempre o medo, à la Gabriel Tarde, das multidões em fúria, da irracionalidade das mobilizações populares. Basta analisar, não muito a fundo, que eu não sou conhecedor, mas os movimentos de junho de 2013 no Brasil, os movimentos anticopa, etc. e a forma como foram catalogados, não só no país, como na imprensa estrangéria. Não vou alongar depois com outros exemplos, mas no debate poderemos analisar. Esta desqualificação do termo populismo legitima a demoração das elites e desqualifica as ações da matriz democrática que é o povo. E o povo unido jamais será vencido. Estamos quase lá. Na análise dos protestos e dos movimentos ocupais, podemos, etc., não vemos muito o trabalho sobre as emoções. Até que ponto a emoção é potenciadora de ação coletiva? E até que ponto as emoções se ancoram em ordens morais locais? Também a questão dos choques morais. O que é que choca? Ou as categorias da indignação? E eu aqui lembro, no caso português, das maiores manifestações dos últimos anos. Quando o Governo, que está em funções, anunciou uma diminuição da taxa social única, a contribuição do patronato iria diminuir e iria aumentar a contribuição dos trabalhadores. Os portugueses, as portuguesas e as pessoas que estavam cá connosco foram para a rua e o Governo recua das maiores manifestações de sempre em Portugal por algo que indignava e era quase um choque moral beneficiar de forma tão explícita o capital, o patronato, em desfavor do trabalho. E, por outro lado, o que é que cria credibilidade e o que é que leva à mobilização? Esse trabalho já não tem sido feito só mais impressionistas, mais à distância do que uma explicitação das lógicas, das dinâmicas de mobilização e do que é que faz um cidadão comum ou uma cidadã comum irem para a rua. Mais importante também é, e é um retorno do território, desde a ação de bairro, desde a ação local, até, por exemplo, à reivindicação dos povos indígenas sobre o território ancestral, numa lógica de desmercadorização do território. Ou seja, o território, o espaço de vida, como um fim em si. E aqui recupera-se o sonho de Marx, porque Marx sonhava que os operários juntos na fábrica criaria uma ideia e uma consciência coletiva de socialismo e pergunta-se, eu pergunto, até que ponto esta ideia do território desmercadorizado como um fim em si não é a consagração de uma ideia socialista, de um bem-viver coletivo sem a linguagem mercantil? Por outro lado, e, portanto, também não está muito, não se vê, ora por menos, eu não tenho vista análises aprofundadas sobre o que alguns autores, por exemplo, Bruno Rondeve, não chama de regimes de proximidade ou políticas do próximo. Até que ponto, ou, noutro contexto, a micropolítica, é até que ponto a proximidade, os regimes de proximidade e a mobilização com aqueles que nos são, e aquelas que nos são próximas e próximas, pode ascender à categoria de político com relevância cívica. Quando é que o próximo se torna universal ou transcendente para a luta política. Universal no sentido de ser universal local. E, não vou alongar, vou passar à frente, mas, mais do que falar em esfera pública, devemos falar de públicos, que públicos é que estão, e desconstruir esse conceito também. E, distinguir claramente, e aqui as ações, por exemplo, o Movimento Podemos, ou Siriza, ou Cinque Estela, quando se estão no poder, ou se aproximam de um poder, imediatamente a imprensa hegemónica inicia uma contracampanha de desvalorização, de deslegitimação, criando públicos dos mídias, podem ser muito mais importantes do que o público dos eleitores ou o público dos manifestantes. Iremos ver isso agora, em Espanha, com o teste do Podemos. Estamos a ver com o Siriza e vimos com o Cinque Estela. Por outro lado, não podemos evitar, e todos sabemos, todas e todos nós, e eu até agora menos, porque não tenho Facebook nem Twitter, portanto, estou fora do mundo, literalmente, mas que é, realmente, o papel fundamental dos mídias como operadores práticos, da experiência identitária e das identidades narrativas. Não é possível fazer política, como disse o Siriza, não é possível criar uma identidade sem passar pelos mídias. E agora esta democratização dos mídias com o Facebook, o Twitter e outras formas de apresentação. De apresentação do eu no espaço público, e de criar, aqui a questão não é difícil, o que é que é o coletivo? Qual é o espaço onde criamos algo mais do que a minha esfera de influência? Isto é um conectado, como chama uma autora, ao estarmos conectados até que ponto estamos a desenvolver uma consciência política ou não. E o que é importante e a que refiro é quando é que um público pode ser interpelado, reforçado ou contestado pela atuação dos mídias? Quando é que isso acontece? Vimos no caso, para voltar à Espanha, vimos no caso da Espanha quando há os atentados de 11 de Março, os cidadãos e cidadãs vão para a rua e recusam que o Governo, na altura, associa-se o atentado à hétero. E, na verdade, foi o início do fim de um ciclo, uma recusa explícita de uma linguagem hegemónica veiculada pelo Governo na altura no poder. Retomo aqui, temos de olhar nisto noutros espaços, sobre a importância de pensar um espaço público-posicionista de Oscar Neck. Claramente, em diálogo com Jürgen Habermas, mas, sobretudo, e o que é importante para mim, é este extravasamento que acolhe à experiência imediata, à vivência dos corpos, das emoções e dos sentidos. E do sentido. E, aqui, gosto muito desta parte. Não temos conseguido, mesmo nos trabalhos que temos desenvolvido na Escola de Coimbra, não se vê, isto com tanta força, também nos trabalhos têm feito, têm que reconhecer, esta força do que é proposto aqui, que é acompanhar e trazer para o espaço de discussão estas sujeitividades rebeldes em conexões parciais. O que é que é relevante? O que é que interessa? Que torna visíveis os particularismos, experiências específicas, concretas, situadas de corpos, de sofrimentos, etc. E é a partir desta sociologia de fragmentos, desta sociologia ou das ciências sociais fragmentárias, trazer para o espaço público a assunção à tomada de palavra arriscada. Aqueles que arriscam quando tomam a palavra ou quando colocam o seu corpo em algo, numa ação de protesto, numa rua, em frente a um tanque, etc. E eu tenho, como sabrão, tenho aprofundado e tenho-me debruçado um pouco sobre a forma como a teorização sobre os extremos reproduz a lógica dominante e gemónica e veicula uma política e uma cultura do medo. E isto me foi magistral à aplicação nos países intervencionados. É só seguir o discurso da União Europeia e da FMI e do Banco Mundial nos países intervencionados e temos a cartilha de como fazer. O que não temos a cartilha é do como contrapor. Como é que se resiste a um discurso que ameaçam, que veicula, que culpabiliza e que leva a que as pessoas nos inquéritos nas entrevistas em Portugal assumem que estavam a gastar que viviam acima das possibilidades. Numa lógica, numa culpa quase cristã, de origem cristã, quer dizer que o discurso passou. A cultura e a política do medo passou. E é isto que nós, como cientistas, como investigadores, como cidadãos, cidadãs, temos que contrapor. Um discurso que não se, não se sente no medo, nem no medo de estar acima, de viver acima das possibilidades, mesmo com os colégios. Também, recorro aqui, passando a uma, acelerando, depois não voltei, muito tempo, uma frase que eu gosto, apesar do autor, já gostei mais, Slavo Zizek, no seu livro Living in the End Times, tem esta afirmação, que tem que ser desconstruída, mas que é interessante e que eu vou citar. O verdadeiro problema não é tanto o estatuto de frase dos excluídos, mas sim o facto de que, ao nível mais elementar, todos somos excluídos, no sentido que a nossa posição mais elementar é de um objeto biopolítico. Os direitos políticos e de cidadania são-nos otorgados como um gesto secundário, de acordo com considerações biopolíticas estratégicas. Esta é a consequência última da noção de pós-política. Fim de citação. Eu não gosto de uma ciência que vive com prefixos, sobretudo com o pós, não sei, já estamos no pós-político, no pós-social, no pós-cultural, ficamos sem nada. Mas, o certo é que gosto de pensar, e tem-me ajudado a pensar, como o Estado em última instância, o Estado, que pode ser um Estado na lógica do Vigatã, ou um Estado que tem que ser domesticado, como disse o colega o professor Elísio, como é que esse Estado em última instância se sobrepõe sempre aos cidadãos e às cidadãs, sobretudo nos casos que têm a estudar. E aí, outro conceito que me tem ajudado é o conceito de cidadania invisível. Temos direitos de cidadania otorgados, mas, em circunstâncias que, últimas, extremas, podemos aperceber que esta cidadania é invisível, independentemente da classe social, claro, que mais em certas classes, mais naqueles chamados, naqueles que são considerados invisíveis ou descartáveis, mas, em certos momentos, pode aparecer, pode ser visível, inclusiva, visível não, mas pode ser, está operacional até em pessoas de classe alta. E eu falo disso, vou deixar de dar este exemplo, estou sempre a dar, mas, e vou começar a mudá-la agora, quando trabalhei a questão da onda de calor 2003 em França, as pessoas de classe alta morreram sozinhas em casa, desculpa, só por um facto, porque viviam sozinhas, porque eram idosos e viviam sozinhos. Enquanto que os idosos nas famílias de origem magrebina, a mortalidade foi praticamente zero, porque tinham o luxo, o privilégio de morar com familiares que lhes dava um ano. Mas isso, o conceito de união invisível está lá em Badiou, Badiou, é uma proposta em contraponto contra Foucault e Gramsci, que é, onde está, nas nossas análises, nos nossos trabalhos, onde está aquele ponto de inconsistência, onde o estar fora de ser excluído é a base estrutural de estar da própria situação. E é isto, que o professor Boaventura fala, uma sociologia das ausências das emergências, onde é que estes cidadãos e cidadãs emergem e, sim, os cidadãos são invisíveis. Na verdade, não só cidadãos, porque o Estado, no fim, vai tentar ganhar sempre, nem sempre consegue. E, contrapõe-se, eu vou acelerar, à noção de poder produtivo em Foucault. E esta ideia aceita que, em certos grupos, embora incluídos formalmente, não pertencem àqueles que recolhem os benefícios destes direitos. E não me vou alongar, senão ficava aqui a estar toda. E aí eu vi ela tirar o meu microfone. Mas, da minha experiência recente na Índia, não é? Li muitos trabalhos para tentar familiarizar com o terreno, mas quando cheguei uma coisa a ler, outra coisa a confrontar e chegar à conclusão. O peso das castas, da casta hoje, da casta cruzada com o fato de ser mulher, da casta cruzada com o fato de ser mulher e ser talite, na verdade, são não humanos. estamos a falar 250 milhões de pessoas em 2015, num Estado moderno, o maior Estado democrático do mundo. Mas, na verdade, no dia a dia, nos corpos de sofrimento, nos direitos que o sufrui, onde moram, como são afetados pelos grandes catástrofes, temos 18, 200 milhões de pessoas não humanas, não reconhecidas, os seus direitos são centrais, totalmente deslocados daquilo que interessa, daquilo que é relevante. E que, para os seus próprios dirigentes, para os seus próprios líderes, podem ser invisíveis se não entram nas categorias convencionais em que trabalham as ONGs. Alterações climáticas, sustentabilidade, participação, são palavras-chave para ganhar um projeto na Índia. Mas não atentem, por exemplo, se eu colocar desastre, um milhão de pessoas durante seis meses com água para o pescoço, não vão receber um euro nem um dólar de subsídio, é irrelevante. Estes próprios, e estas próprias cidadãs, são invisíveis para as pessoas que os representam, para os líderes e as associações que os representam. Para a grande confederação das organizações da Índia. Isto é uma à parte para mostrar como são visíveis e invisíveis. Vou passar à frente desta questão e vou para Portugal porque disse que é por último que sou Portugal e o professor Boventura Sousa Santos na sua revelação dificilmente ultrapassava do que se tem dito sobre Portugal mesmo nos escritos mais antigos. Primeiro chamou a atenção de que a dicotomia Estado-Civil, peço desculpa, Estado-Cidade-Civil não se aplica quando vamos operacionalizar. E avançou com esta proposta que é muito interessante e que é bastante operacional agora que estou a trabalhar neste contexto comparativo com uma lógica agora de uma sociologia do sofrimento e como a categoria do sofrimento pode criar cidadania. Isto foi depois da minha passagem para a Índia em que realmente as pessoas se assumem como vítimas para a tal cidadania invisível as tornar visíveis. Nem que seja para um investigador estrangeiro que traz atrás de si uma universidade prestigiada como Coimbra mesmo no contexto da Índia. Não para as elites porque as elites indianas não gostam dos portugueses devido ao passado colonial recente. E então Boaventura propunha que a sociedade civil é fraca no espaço da produção e da cidadania em Portugal é forte e autorregulada no espaço doméstico na chamada sociedade de previdência as coisas dos últimos anos têm mudado não é tão claro quanto isso já há alguns trabalhos que tem mostrado e no espaço da comunidade que é aquele espaço que ainda vai resistindo e que permitiu que se atravessasse a crise não em colmo mas com menos impacto do que seria desesperado mas que foi destruidora de muitas das convivialidades que a sociedade portuguesa tinha. Por outro lado uma grande heterogeneidade interna isto só é o poder de Boaventura a ser utilizado e por último como disse é interessante o diálogo com a comunicação anterior é um Estado que oscila entre ser um Estado predador e ser um Estado protetor que quando acontece um evento como a queda da ponte entre os rios sente que está a ser interpelado sente que está a ser posta em causa a relação imaginária do cidadão com o Estado e agora nesta crise das finanças mas não me vou alongar sobre isso então entra com toda a força constrói duas pontes cria anunização para as vítimas pela primeira e última vez nunca mais em Portugal vai haver anunização e diz cada vítima vale 50 mil euros desse à família 50 mil euros foi aconteceu em Entre os Rios nunca mais vai acontecer o Estado português nunca mais entra nessa mas passou do Estado negligente e em certas partes predador para um Estado protetor e a minha tese e a tese trabalhada no SES é de que em Portugal e não dos contextos por exemplo na Índia também se vê muito isto é um Estado assento no microcosmo político auto-assustentado e que se legitima pela racionalidade técnica ou burocrática daí a importância dos nossos trabalhos dos trabalhos críticos das ciências sociais e humanas para contraporem esta racionalidade técnica ou burocrática a ciência e a legitimação pela ciência é muito importante em Portugal para legitimar o Estado como é também no Brasil e noutros contextos e em Portugal também noutros contextos mas estou agora a situar para convosco pensar outros espaços o Estado quando é questionado fortemente responde fortemente responde fracamente quando é questionado fracamente e tem tido a capacidade de se reorientar e recompor quando sempre que é interpelado por exemplo eu ao longe um comentário de um analista distante que eu não vi no Brasil o Estado tem tido dificuldade de se recompor quando é interpelado e agora está-se a ver nas manifestações teria que se analisar com mais pormenor mas está com dificuldade de ter um discurso reconstitutivo não sei se somos assessores da Presidente Dilma se é algo que está na dinâmica do Estado da Constituição não sei teria que aprofundar mas sinto isso e de uma forma mais real do que se do lado de uma cidadania supostamente universal o que emerge nos trabalhos que tem feito é uma cidadania que sobrevive à sombra dos Estados apostados sempre em serem maiores que os seus cidadãos e agora a questão é como é que os cidadãos conseguem que o Estado seja maior do que eles e professor Eliso muitas vezes em contexto português pela violência pela violência quando o Estado é interpelado ou por uma grande catástrofe e aqui temos que recuar às grandes cheias de 1967 agora não me lembro a data em que esta Academia teve grande importância morreram 600 pessoas na periferia de Lisboa e a Academia de Coimbra onde estamos quando era uma Academia ativa lutadora com paz e enxadas mete-se no congoio e vai para Lisboa chama o Le Monde New York Times etc e mostra ao mundo que contrário ao silêncio do governo fascista há uma catástrofe a decorrer há conjunto de cidadãos e cidadãs que morreram ou que estão sem casa sem teto etc mesmo no contexto de fascismo e é a violência ao extremo da ocorrência que leva a que haja um assumo de uma denúncia de fã não apoio ou de pobreza mais concretamente e aqui tenho trabalhado isto e vou-se lá a invisibilidade da cidadania acentua-se sempre que estamos perante grupos descartáveis e aqui o trabalho tem que ser feito no terreno o que é considerado um grupo descartável numa determinada circunstância num determinado momento para o Estado para uma organização para uma troika por exemplo e vão ser aqueles que estão desprovidos de qualquer positividade e que não produzem valor como socialmente não portadores de direitos podem estar formalmente incluídos mas na verdade não sofrem desses direitos por exemplo o direito a ter uma vida digna e é preciso relembrar que Portugal é o país da União Europeia com mais pobres que trabalham é o país onde pessoas que estão tecnicamente definidas como pobres trabalham têm um salário só que o salário não é suficiente para saírem da sua situação de pobreza isto é a maior violência que se pode fazer não estou a dizer que as pessoas que não trabalham não têm direito mas que é sempre o argumento do sistema capitalista neoliberal de que o trabalho dignifica e o trabalho é atribuído ao trabalho do salário de forma justa conforme as capacidades pois bem nós temos do total 20% de pobres mais de metade em Portugal são pessoas que trabalham mas são pobres porque o salário não é suficiente aumenta-se o salário mínimo em Portugal para mais 10 euros ou mais 7 euros e vem logo as instituições de revolução chamar a atenção 5 minutos e o que acontece é que a crise eu aqui um pequeno à parte do minuto temos que problematizar este conceito tenho lido nas minhas funções noutro contexto muitos textos sobre a crise mas o estímulo é um desafio nestas lógicas de transformação até que ponto o conceito de crise é operacional para o neoliberalismo para as estruturas hegemónicas até que ponto passar a ideia de que há uma crise não é estrutural e inerente ao próprio sistema capitalista porque a crise cria medo a crise legitima e tira argumentos e coloca todos e todas as cidadãs afetadas numa situação de cidadania invisível em último lugar todos são invisíveis para o último interesse do Estado e este trabalho tem sido feito de forma digamos que os técnicos de intervenção em qualquer país intervencional são especialistas nisto estão bem encorados sabem o que fazer e como fazer e aqui apelo ao partido convosco que têm sentido a necessidade de uma pragmática da análise do Estado não falar no Estado como uma entidade abstrata mas fazer uma análise pragmática das práticas do Estado e ver em que é que este Estado que falamos o Estado brasileiro português negeriano moçambicano como é que ele se revela esse plasma nas provas com as quais se confronta com uma grande cheia com uma crise com uma administração com um rápido seja o que for e tenho visto há outros contextos em que não mas o Estado fortalece-se com as provas que atravessa vou acelerar contrariamente ao que é dito o espaço político português é atravessado por ações coletivas e de protesto bastante significativas se formos contabilizar é horrível fazer uma sociologia da morfologia da estatística há muita ação de protesto só que muito na lógica da proximidade e o que acontece é que aquelas grandes manifestações reativas que vivemos em Portugal nos últimos anos e também no Brasil em julho de 2013 não conseguiram passar um quadro um quadro de ação que fosse mobilizador nas suas categorias da indignação os temas subjacentes não foram suficientes agora não me pergunte o que é que é o que é que é o que é que é necessário para que haja uma uma presença no espaço público que seja transformadora como era o tema que seja interpeladora no Estado nas suas no seu fundamento eu vou avançar estou no fim aqui vou passar vou avançar aqui só gostava de referir esta parte porque no caso português e contrariamente há muita violência verbal e física nas manifestações que nós estudamos e trabalhamos em todas elas e tenho tendência a interpretar essa violência não como algo que seja atávico ou primordial ou de um leviatã que está descontrolado que não é o caso mas sim como um indicador de maturidade democrática aliás há um trabalho muito interessante sobre que se chama Portugal à Corinhada que mostra como o Estado reprimiu desde o século XIX até 1980 e vê-se que a democratização a revolução democrática em Portugal levou a um aumento da violência no espaço público claro que havia um regime fascista é lógico mas também e aqui é interessante a criminalização da presença no espaço público ou seja a obrigação de se nós quisermos fazer a administração temos que pedir autorização ao governo é só em Portugal em 1986 ou seja as elites o poder constituído não tiveram coragem de ir contra a memória da revolução até 86 vou para as conclusões que e então do que tenho estudado a existência de conhecimentos e dispositivos técnicos não é suficiente ser aquilo que há alguns autores chamam de alinhamentos sociotécnicos adequados não estão consagrados em quadros institucionais ilegais que obrigam a incorporar todos os cidadãos no corpo político de uma forma explícita e por exemplo quando falo nos Dali na Índia eles têm por lei eles e elas têm por lei 20% dos legais na administração pública e no ensino superior por lei e isso levou a que o efeito da casta diminuísse é que não foi não é interessante a discriminação positiva ela própria não é suficiente e como digo aqui numa ética de cuidado todos somos vulneráveis e podemos descobrir que somos vulneráveis e que somos cidadãos ou cidadãos invisíveis e para além do medo por outro lado como disse foi dito há pouco e muito bem as teorias ocidentais sobre cidadania a situam sempre 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 a ideia do que o cidadão é alguém que é o alguém que é ativo ou ativa e competente e que invisibiliza todos aqueles que não possuímos pelo sistema hegemónico praticamente ter um corpo para trabalhar ter um laço para trabalhar e de preferência trabalhar de graça e a ciência e as ciências sociais e humanos não são condição necessária para ser cidadão ou cidadã argumentar que a ciência como tenho visto em muitos fora em muitos debates para a construção de espaços de cidadania diz o virtu na minha opinião os princípios o supersuposto e a noção de cidadania aqui de Ana Arendt como o direito a ter direitos e o direito a participar plenamente na vida da polis ou o que quisemos chamar de cidadania e por último uma cidadania plena e inclusiva implica sempre 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 que as pessoas e os grupos situados nos interstícios dos alinhamentos sociotécnicos deste Estado Leviatã ou destas instituições Leviatã se tornem visíveis e connosco o nosso trabalho ao momento estamos lá para ajudar não podemos também ter utopia que vamos liderar processos ou que vamos sobrepor com quem trabalhamos e participa no trabalho coletivo de construção de um mundo comum e aqui também este conceito é complexo que esteja para além das políticas de sobrevivência e do medo a sobrevivência no dia a dia não pode ser coartar a ideia de liberdade a ideia de cidadania e se for necessário com violência obrigado de cidadania de cidadania e se for de cidadania